O cara tava no assunto do céu, cê sabe que você se ferra Então vou te fazer conhecer o inferno na terra Ei, cê não entendeu, cê se fudeu E tão falando que o demônio do nove aqui sou eu Eu vou conhecer o céu, agora tá tristonho Eu conheci o inferno e eu sorri dos seus demônios Eles são brincadeira, por isso cê não aguenta E eu tô na trincheira, agora cê não tenta Eu tento sim, sei que tá de brincadeira Você veio rimar, só que falou as leira Cê riu dos meus demônios, cê só fala as leira Cuidado pra quando cê é ver o sair da minha coleira Quando sair, agora eu percebi que é seu fim Quando o severo sair, eu tomo ele com pedigree O seu cérebro ainda é fraco Cê tá decapitado E novamente você foi alienado Mano, cê não entendeu por isso que eu sou sujeito homem Olha só como eu vou te bater E a U9 é minha home Cê não entendeu, vou repetir Eu sou sujeito homem Fala pro severo que quando a fome bate Ninguém vai escolher o que come Ele falou que é sujeito homem Agora cê me perdeu na instância Acho que os irmãos me fez sujeito homem Eu ainda sou uma criança Você não entende? Por isso que você se perde agora na sessão Agora você vai perder de novo Porque você é vacilão Palma na palma na palma Geral, 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 geral Vamos lá Sem mais delongas Quem finalizou foi a minha esquerda do Carmo Quem acha que deu do Carmo Faz barulho Diferente vez que acha que Kael foi superior Faz barulho O A0 Kael DJ Chapada solta aquela cria Aí bota a mão pra cima Geral, 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 geral Vem na vibe, vem na vibe Vem, 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 vem E se depender de nós O Kubep vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E se depender de nós O Kubep viverá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vem no ô, 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 ô Mas novamente em cima do beat De Kubep ou do Carmo Ele vem já causar sua cicatriz Se depender de mim O Kubep viverá Diferente de você Eu trago a minha raiz Eu trago a minha raiz Sabe que cê é aprendiz Você fala o que cê quer Mas infelizmente a vitória não quis Cê não entendeu? Esse é o Fri Se cê deixou a cicatriz É sinal que eu venci E eu falo o que eu quero Cê tá indignado Depois ainda de 400 anos calado Você entende O que você pega na sessão Eu falo o que eu quero É liberdade, vacilão Eu entendi por isso Que eu não me atrapalho Eu já ouvi calado Hoje em dia eu tô falando pra caralho Cê me entende Eu tô arrombado Sempre que eu rio Cê sabe diz Que tá aí pro seu lado Ele fala pra caralho E não deu ideia certa Você só fala merda Calado, ele é poeta Você entende Eu falo embora o que eu vou fazer Eu tô te batendo Menino, cê tá entendendo Calado, eu sou poeta Eu vacilão E quando eu começo a recitar Eu vou roubar sua função Ei, cê não entendeu? Vai se fuder Pelo que eu saiba O poeta aqui é você Terceiro 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 Na moral, só vai ter terceiro Se vocês fizerem barulho Para o terceiro round Levanta a mão, levanta a mão Geral, 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 geral Puta que pariu Puta que pariu Ei, geral Geral, geral Vem, vem, vem Puta que pariu Vai se cair no trio 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 Ele vem, vem, vem Se cair no voo Wow Wow Mata ele, caralho Isso é novo, caralho Isso é novo, caralho Drogo Pô, pô, pô Eu não falei que eu falo pra caralho Esse daqui vai ficar fodido Então hoje eu vou fazer eu cego Ver o mundo só que atrapalha do ouvido Ei, não sei se cê me entendeu Por isso sabe que agora cê não manda bem Se na caminhada você é cego Vem, não você ouve bem Ele mesmo assumiu e não sumiu Quem falou que eu sou poeta Quando eu falo, eu sou poeta Quando tem rima, você é pateta Você entende? Por isso que toda vez você apanha Colocaram lá no beat de frio Eu entrei no pique, menino, você apanha Na verdade, você não me acompanha Por isso, sabe que você é cuzão No nome, se você me acompanha, eu não sou pateta Sou pateta, campeão Já com o meu beat bater Do mesmo jeito, sabe, você se fode Infelizmente, você vai perder Olha, você não tem beat com o Freud Eu não perco Sem desespero, você é alienado Óbvio que eu não te acompanho Pois é, só do que é mal acompanhado Na verdade, eu só ando sozinho Você só é bom na poesia E quando tá contigo mesmo Você tá na pior companhia Se ele entendeu, mano, você é vacilão Então relaxa, você bate ou rebota É bate e volta, você fica no chão Ele falou que ia andar sozinho Agora você mandou mal Eu, eu não tô sozinho Ainda te falta um olho espiritual Por isso que se eu me entende Acha que eu posso fazer ou não foi pertinente Senta menino e aprende Agora que você foi representante Eu tenho um olho espiritual Por isso você sabe que é bate e volta Eu nem preciso do olho que tudo vê Pra mim prever sua derrota Só que eu não me entende Se ele entendeu, rap sai pelos seus foros É o olho que tudo vê O meu olhar é de olhos Puta que pariu Mas esse cara não viu o seu olho Que tudo vê, mentiu Porque você já perdeu Agora você entendeu? Agora isso que é a construção Você vacilão e você se perdeu Agora o do Carmo é esse campeão É isso Aê, vocês estão ferrados Pra votar nesse bagulho O problema é que o quarto Tá lá na tua casa Aê Aê, aê Votem, votem com justiça Mas o bagulho é acirrado Então quem tu acha que foi melhor No bagulho Então vocês gritam mesmo Quem finalizou Foi a minha esquerda do Carmo Quem acha que quem levou essa batalha Foi do Carmo Faz barulho Diferentemente Quem acha que foi Gael Faz barulho Aê, vamos de novo Que bagulho pro começo Fala isso do Carmo Boa